TV Conquista lança aplicativo para telespectador acompanha a programação da emissora ao vivo. A TV Conquista, afiliada da Record Mato Grosso, dê um passo significativo em direção à necessidade e conveniência para os seus telespectadores ao lançar o seu próprio aplicativo. Disponível para download, disponível para baixar, tanto na Play Store para dispositivos Android, quanto na Apple Store para iOS, o aplicativo permite que o telespectador, que o espectador, o telespectador, tanto faz, acompanhe toda a programação da TV Conquista ao vivo, além de oferecer acesso a conteúdos exclusivos e notícias regionais em tempo real. O aplicativo, desenvolvido pela Logica Host, proporciona uma experiência intuitiva e fácil de usar, permitindo que os espectadores assistam aos programas favoritos da emissora a qualquer hora e a qualquer lugar e a qualquer momento, com apenas um clique, é possível acessar entrevistas e reportagens especiais à cobertura de eventos locais. Segundo o diretor da TV Conquista, o Zico Zortea, abre aspas, o lançamento desse aplicativo representa um marco importante para a TV Conquista e para a comunidade do Mato Grosso, como um todo. Estamos comprometidos em fornecer acesso fácil e rápido à nossa programação, garantindo que todos os nossos espectadores possam se manter informados e conectados com as últimas notícias e acontecimentos locais, fecha aspas. Além de oferecer praticamente aos telespectadores e ao aplicativo da TV Conquista, também ressalta a importância da acessibilidade no cenário das notícias em Mato Grosso, e principalmente no município-sede Lucas do Rio Verde. Com a disponibilidade de diversos canais de comunicação, incluindo a televisão, internet e redes sociais, a emissora reafirma o seu compromisso em fornecer informações relevantes e atualizadas para todos os públicos, promovendo uma comunicação inclusiva e acessível para todos os moradores da região. Parabéns ao Zico Sorte, a todo mundo aí, ao pessoal da... Qual é o nome da empresa do aplicativo? A Lógica Host. Parabéns aí, todo o pessoal aí fez o aplicativo da TV Conquista. As informações são do portal Momento MT. Parabéns aí para o pessoal. Você que é de Mato Grosso ou que gosta da TV Conquista, baixa o aplicativo na sua loja de aplicativo Apple Store ou Google Play, Android e iOS. Baixa o aplicativo e acompanhe aí a programação ao vivo, da TV Conquista, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você também vai acompanhar os programas, os eventos locais, as transmissões, o portal serviço que você vai acompanhar aí nesse aplicativo da TV Conquista. Vai lá e baixa, tá certo? Eu vou baixar no aplicativo que eu fiquei curioso. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver arroba falar mais online, tá certo? E você que está acompanhando esse trecho, o QR Code e a chave Pix aí na tela para você ajudar os nossos irmãos gaúchos que estão sofrendo muita dificuldade aí por conta das cheias, as chuvas fortes, o frio, tal, tudinho. Estão precisando de roupa, comida, alimento e também dinheiro para comprar esses produtos que eu acabei de citar. Então, ajude aí o pessoal do Rio Grande do Sul, tá certo? E aí